Sacoarema Siriema Sola, flora, um lírio e os doutor Sola, flora, um lírio e os doutor E eu só de saudade e sede Aqui pela cidade Corro pelos quatro cantos Canto felicidade Tarde que me arde Traga a noite serena Quando a madrugada tarda vem Revogar nossas penas Só uma verdade ameniza esse drama Corra, cara, quando a cura é divina Corra, cara, quando a cura é divina Abro a boca pelo mundo Quero água Saciar a minha sede Tenho mágoa Peixe não ficar na rede Que rebenta Tempo não tem mais idade Resta um resto de esperança Se desprendeu do ar Rosto antigo de criança Novamente que virá Música Música Amém. 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 Minha vida hoje é pé no mundo, sem temer a escuridão. Jogo o laço, quebro tudo, meu amigo é meu irmão. Sou a sede de boa palavra, sou a vida a raios de sol. Tenho tudo, não tenho nada. Tenho fé, tenho paixão. Tenho tudo, não tenho nada. Tenho fé no coração. No tempo que eu era menino, brincava chiqueirando carneiros. Fim de tarde na rede sonhava, belo dia seria um vaqueiro. Montaria de pelos castanhos, enfeitados de prata aos arreios. Montaria de pelos castanhos, enfeitados de prata aos arreios. Montaria de pelos castanhos, enfeitados de prata aos arreios. E sua vida a raios de sol, sol, sol. Tenho tudo, não tenho nada. Tenho fé, tenho paixão. Eu tenho tudo, não tenho nada. Tenho fé no coração. Só que isso tudo era no tempo que nós era menino. O Zé do Brejo, quando se casariou, ele me convidariou pra uma quadrilha. Eu marcaria, marcariei uma quadrilha arritmada. Fui até de madrugada, todo mundo com seu pariá. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Cantei coco, pavalei, todo mundo com seu pariá. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Cantei coco, pavalei, todo mundo com seu pariá. Brincariei na festa de casamento da filha de Pedro Pedro, na fazenda caiu cariá. O Zé do Brejo, noivo muito animado, logo depois de casado, me pediu para cantariá. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Cantei coco, pavalei, todo mundo com seu pariá. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Cantei coco, pavalei, todo mundo com seu pariá. Me perguntaram por que é que eu canto assim. Eu então lhe respondi que a minha língua não daria. Esse negócio de dizer alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Posso me atrapalharia. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Cantei coco, pavalei, todo mundo com seu pariá. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Cantei coco, pavalei, todo mundo com seu pariá. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Cantei coco, pavalei, todo mundo com seu pariá. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Cantei coco, pavalei, todo mundo com seu pariá. Brincariei na festa de casamento, Da filha de Pedro Bento, na fazenda caiu cariá. Usando o branjo, o noivo muito animado, Logo depois de casado, me pediu para cantariá. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Cantei coco, pavalei, todo mundo com seu pariá. Alavantiu, Xanditama, Ana, Hariei. Cantei coco, pavalei, todo mundo com seu pariá. Me perguntaram por que é que eu canto assim Eu então lhe respondi que a minha língua não daria Este negócio de dizer alavantú Xanditama na ria e posso me atrapalharia Alavantú, Xanditama na ria e cantei coco Pabaleta do mundo, o seu paria Alavantú Alavantú Olha, 15 é 14, é 13, é 12, é 11, é 10, é 9 Só faz lama quando chove e enche o Rio Gramu Passa o preto que no bico e tem o vinco É o Anun, é 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1 Eu disse 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 Só faz lama quando chove e enche o Rio Gramu Passa o preto que no bico tem o vinco É o Anun, é 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1 E é o papo dentro do sapo, sapo dentro do saco Saco com o sapo dentro do bicho Batendo papo, papo fazendo vento Papo dentro do sapo, sapo dentro do saco Saco com sapo dentro do sapo, batendo papo, papo, fazendo vento Papo dentro do sapo, sapo, dentro do saco, saco Com sapo dentro do bicho, batendo papo, papo, fazendo vento, papo Ele disse muito bem O povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém Mas ele disse muito bem O povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém Tanta seca, tanta morte nos caminhos do sertão Meus olhos já viram coisa de cortar o coração A cara feia da fome e o povo virando anão A cara feia da fome e o povo virando anão Gente ficando louca sem ter água pra beber A fome comendo a fome, a falta do que comer A fome comendo a fome, a falta do que comer Eita fim de mundo, desgraceira perdição A imagem revelada pela televisão É o coice no estômago de toda essa nação Cada um faz o que pode pra curtir nessa aflição Desejando melhor sorte ao nordestino, seu irmão Mas o que a gente precisa é terra, trabalho e pão Mas o que a gente precisa é terra, trabalho e pão E virando pelo avesso o poder lá do sertão Pra acabar com a penitência de tamanha escravidão E tem terra boa reclamando produção Nas frentes de trabalho, nas terras do fazendeiro A gente encontra a morte e ele muito dinheiro Quero a vida feita a vida, vencendo a morte cruel Vida aqui na terra e não no reino do céu Vida, 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 vida Vida, vida, vida Vida, 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 vida Vou cantar no canturi primeiro As coisas lá da minha modernagem Que me fizeram errante e violeiro Eu falo sério e não é vadiagem E pra você que agora está me ouvindo Juro até pelo santo menino Virgem Maria que ouve o que eu digo Se for mentira me manda um castigo Ah, pois, pro cantador e violeiro Só aí três coisas nesse mundo vão Amor, furria, viola, nunca dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro não Viola, furria, amor, dinheiro não Cantador de trovas e martelo De gabinete ligeiro e moirão Ah, e cantador já corri o mundo inteiro Já em pé cantei nas portas de um castelo De um rei que se chamava de João E pode acreditar meus companheiros Ah, pois, pro cantador e violeiro Só aí três coisas nesse mundo vão Amor, furria, viola, nunca dinheiro Amor, furria, amor, dinheiro não Amor, furria, amor, dinheiro não Se eu tivesse de viver, obrigado Um dia antes desse dia eu morro Deus fez os homens, os bichos, tudo forro Já vi escrito no livro sagrado Que a vida nessa terra é uma passagem E cada um leva um fardo pesado É um ensinamento que der na modernagem Eu trago bem dentro do coração guardado Ah, pois, pro cantador e violeiro Só aí três coisas nesse mundo vão Amor, furria, viola, nunca dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro não Viola, furria, amor, dinheiro não Tive muita dor de não ter nada Pensando que esse mundo é tudo ter Mas só depois de pena pelas estradas Beleza na pobreza é quem vim ver Vim ver na procissão o louvado seja O malassombro das casas abandonadas Coro de cego nas portas das igrejas E o ermo da solidão das estradas Ah, pois, pro cantador e violeiro Só aí três coisas nesse mundo vão Amor, furria, viola, nunca dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro não Viola, furria, amor, dinheiro não Pispiando tudo do começo Eu vou mostrar como faz o Pachola Que enfarca o pescoço da viola E revira toda moda pelo avesso E sem arreparar se é noite ou dia Vai longe e cantar o bem da furria Sem um tostão na cu e o cantador Cantem até morrer o bem do amor E apoia, pois, pro cantador e violeiro Só aí três coisas nesse mundo vão Amor, furria, viola, nunca dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro não Viola, furria, amor, dinheiro não Viola, furria, amor, dinheiro não É viola e é furria e amor, dinheiro não Já que tu vai lá pra feira, traga de ir lá para mim Água da flor que cheira um novelo e um carrinho Traz um pacote de missi, meu amigo Ah, se tu visse aquele cego cantador Um dia ele me disse Jogando um mote de amor Que eu havera de viver por esse mundo e morrer ainda em flor Passa naquela barraca daquela mulher reiseira Onde almoçamos, paca, panelada e frigideira Até você disse um alô, agabando a boia boa Aqui das casas da cidade Aquela era a primeira Traz pra mim uma esbrividade que eu quero matar A saudade faz tempo que fui na feira A saudade Ah, pois sim, vê se não esquece que ainda nessa lua cheia Nós vai brincar na quermesse lá no riacho da areia Na casa daquele homem feiticeiro e curador Que o dia inteiro é homem e filho de nosso senhor Mas depois da meia-noite é lubizome com medo Dos pagão que as mães esqueceu do batismo salvador E tem mais dois garrafão com dois canguim responsador Ah, pois sim, vê se não esquece de trazer o jicarmin Ah, se o dinheiro desse eu queria um transilim E mais três metros de chita Que é pra eu fazer um vestido E ficar bem mais bonita Que uma dor de jucadinho Que Zé Fadinho ou Joaquim Já que tu vai lá pra feira Meu amigo, traz essas coisinhas para mim Já que tu vai lá pra feira Meu amigo, traz essas coisinhas para mim Eu vou lá pra feira A de comer, a de beber, a de tocar de amor Um passo formoso é a moça Uma árvore frondosa é o seu doce Uma tarde fresca, uma noite estrelada São seu colo sereno e seus olhos de alvoroço Um amor fervoroso põe a mão No seu rosto E moreno ele sonha, ele queima e ela voa Ela roça suas asas Ela cai sobre as casas Ela cai sobre as casas como a luz da manhã Ela cai sobre a gente E como a chuva quente, luminosa e temporã Um passo formoso é a moça E sua boca é de louça Seu cabelo é de algodão Seu colo é de sonhar Seu sim é de matar E é de morrer o seu não É de morrer o seu não É de morrer o seu não Seu sim, de morrer o seu não A de comer, a de beber, a de tocar tambor Um passo formoso é a moça Uma árvore frondosa é o seu dor Uma tarde fresca, uma noite estrelada São seu colo sereno E seus olhos de alvarocho Um amor fervoroso põe a mão No seu rosto e moreno Ele sonha, ele queima e ela voa Ela roça suas asas Ela cai sobre as casas Como a luz da manhã Ela cai sobre a gente Como a chuva quente Luminosa e temporã Um passo formoso é a moça E sua boca é de louça Seu cabelo é de algodão Seu colo é de sonhar Seu sim é de matar E é de morrer o seu não É de morrer o seu não É de morrer o seu não Não, não, não De matar o seu sim e de morrer o seu não É de matar o seu sim e de morrer o seu não É de matar o seu sim e de morrer o seu não A de comer, a de beber, a de tocar tambor Não há de comer, não há de beber Mas há de tocar tambor Não há de comer, não há de comer São quatro jogadores nessa mesa Frente a frente para jogar São quatro cabras de pé no desafio Do jogo da bruxa em noite de lua cheia São quatro jogadores nessa mesa Dando as cartas pro jogo surdo da vida Cucucaia, eu quero você pra mim Cucucaia, mas olha esse cachorro aqui Cucucaia, eu quero você aqui Cucucaia, mas preste atenção em mim Mas são quatro jogadores nessa mesa Dando as cartas sem dar falsa folga a ninguém São quatro cabras de feia, de riso dócil e rima fácil Não vá se enganar em meu bem Que eu tenho dois olhos, eu tenho dois pés Dor dos meus olhos, vá pros meus pés E dos meus pés pra dentro da terra Da terra para a morte Cucucaia, eu quero você pra mim Cucucaia, mas olha esse cachorro aqui Cucucaia, eu quero você aqui Cucucaia, mas preste atenção em mim O ovo é redondo, ventre redondo é Vem amor, vem com saúde Aonde eu sou chama, seja você brasa E aonde eu sou chuva, seja você água Aonde eu sou chama, seja você brasa E aonde eu sou chuva, seja você água Cucucaia, eu quero você pra mim Cucucaia, mas olha esse cachorro aqui Cucucaia, eu quero você aqui Cucucaia, mas preste atenção em mim Cucucaia Cucucaia, mas preste atenção em mim Dessaøy, mas preste atenção em mim Cucucaia, mas preste atenção em mim Em nome de Deus, play dua A CIDADE NO BRASIL Música 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 Galáxia também hidrogenada Como é lindo o espaço azul turquesa E o sol fulgurante e tocha acesa Flamejando sem pausa e sem escala Quem de nós pensaria em apagá-la Só o santo autor da natureza De tais obras o homem e a mulher São antigos e ricos patrimônios Geram corpos em forma de hormônios E criam seres sem dúvida sequer O homem após esse mistério Perpetua a espécie com certeza A mulher carinhosa e indefesa dá a luz Uma vida, novo brilho Nove meses no ventre, a loja, o filho Pelo santo poder da natureza O peixe é bastante diferente Ninguém pode entender como é seu gênio Ele reserva porções de oxigênio E mutações para o meio ambiente Tem mais cartilagem resistente Habitando na orla ou profundeza Devora outros peixes pra despesa Tem a época do acasalamento E vestido de escamas Esse elemento com a força da santa natureza O poraquê ou o peixe elétrico é um tipo genuíno Habitante dos rios e águas pretas E com ele possui certas plaquetas Que o dotam de um mecanismo fino E com tal cartilagem Esse ladinho faz contato com muita ligeireza E quem toca-lo padece de surpresa Descarga mortífera Absoluta sua auto-voltagem Eletrocuta com os fios Da santa natureza A tartaruga é gostosa Feia e mansa Habitante dos rios e oceanos Chega aos quatrocentos anos Para ela é rotina É confiança Guarda ovos na areia E nem se cansa De por eles é lar como defesa Nasci dos filhotes com presteza Nas águas revoltas Já se jogam pro instinto da raça Não se afogam E também pelo poder da natureza O canário é pássaro cantor Diferente de garça e pelicano Papagaio, arara e tucano Todos eles com a majestosa cor O gavião é um tipo caçador E colombiforme é a bruguesa O aquático flamingo é da represa A águia, rapaz e a gigantada Eis o mundo das aves, a passarada Quanto é grande, poderosa e bela A natureza A gazela, o antílope e o impala A zebra e o alce, vela e zardo Não habitam em comum com o leopardo O leão e o tigre de bengala O macaco faz tudo, mas não fala Por atraso da espécie e por fraqueza Tem o búfalo aspecto de grandeza O boi manso e o puma tão valente Cada um de uma espécie diferente Isso é coisa também da natureza E acho também interessante O réptil de aspecto esquisito O pequeno tamanho do mosquito A tromba preenche o do elefante A saliva incolor do ruminante A mosca nociva e indefesa A cobra que ataca de surpresa Aplicar o veneno é seu mistério Perde uma vez, mata trinta se puder Mas isso é coisa também da natureza No Nordeste há quem diga que o carão Possui certos poderes encantados E que através de fenômenos variados Prevê a mudança de estação De fato, no auge do verão Ele entoa seu cântico de tristeza E de repente, um milagre, uma surpresa Cai a chuva benéfica e divina Quem lhe diz que ele mostra E quem lhe ensina É somente o autor da natureza Exato Quem é que não sabe que o morcego Com o rato bastante se parece Nas cavernas escuras sobe e desce Sugar sangue dos outros É seu emprego Às noites escuras tem apego Asqueroso ele é, tenho certeza Tem na vista sintoma de fraqueza Porém, o seu ouvido é muito fino Também tem um som na aparelho pequenino Que lhe deu o autor da natureza Admiro a formiga pequenina Ficada ou inimiga da lavoura No trabalho aplicada professora Um exemplo de pura disciplina Através das antenas se combina Nos celeiros alheios fazem pesa Formigueiro é a sua fortaleza Onde cada uma delas tem emprego Uma entra, outra sai Não tem sossego Quanto é grande e bonita a natureza E a aranha pequena tão arguta De finíssimos fios faz a teia Desse mundo almoça Janta e ceia É ali que passeia Vive luta Labirinto intrincado Ela executa Seu trabalho é mordado Em qualquer mesa Quem pensar destruir Ele é a fortaleza Perderá de uma vez Toda a esperança Sua rede autêntica Segurança Operária das mãos Da natureza A planta firmada No junquilho Begônia, tulipa, margarida As pedras riquíssimas Da jazida Com a cor, o valor A luz, o brilho A prata e o ouro Cor de milho Brilhante a opala E a turquesa Pérola das joias Da princesa É difícil Valiosíssima E até Alguém pensa ser vidro Mas não é É o milagre da santa Natureza Natureza E o inseto do sono As flores gentis Com seus narcóticos As ervas Que dão antibióticos A mudança Constante Da maré A feiura real Do caburé No pavão enorme A boniteza Tem o lince Visão E agudeza E o cachorro Finíssima audição Vigilante Mal pago do patrão Isso é coisa Da natureza A cigarra cantante Dialoga Através do seu canto Intermitente De inverno a lerão Cantar contente E a sua canção Não sai da voga Qualquer árvore É a sua Sinagoga Não procura Comida Pra despesa Sua música É sinônimo De tristeza Patativa Da seca É o seu nome Se deixar de cantar Morre de fome Mas a gente sabe Que me guia da natureza Reza 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 Reza